Olá primatas, tudo bem? Meu nome é Andrew Sanches e este é o canal Comportamento Primatológico. E hoje eu resolvi fazer uma coisa diferente aqui no canal. Eu nunca fiz isso e vamos ver o que vai dar. A gente vai fazer, como que é o nome? Ah, tag. A gente vai fazer uma tag aqui no canal, onde eu trouxe uma convidada, que vocês vão ver já já quem é, pra fazer perguntas pra mim sobre tubarões. Ela falou que vai ser sobre tubarões e eu vou falar sobre primatas, beleza? Mas antes, se você não quiser perder nenhum conteúdo do canal, não se esqueçam de se inscrever e, pelo amor de Darwin, utilize esse sininho aqui em cima para vocês receberem as novas notificações de vídeo do canal. E uma coisa muito importante, não esqueçam de dar o seu like pra ajudar esse vídeo a ser recomendado pelo YouTube. Então, vamos começar aqui o quadro. Eu trouxe aqui a Beatriz Embraim, do canal Beatriz Embraim. Muito obrigado pela presença. Obrigada, Andrew, por me convidar. Eu espero que você goste da brincadeira aqui hoje. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre o seu canal, como que funciona. Ok. Então, olá, gente, tudo bem? Meu nome é Beatriz. Eu faço biologia com o Andrews. Na verdade, nos formamos agora. Sim. E eu tenho um canal também sobre biologia e xadrez. Então, dá uma olhada lá, é muito legal. Tenho certeza que vocês vão gostar. Se inscrevam lá, por favor. Eu vou deixar aqui no link da descrição pra vocês o canal dela. Não se esqueçam de se inscrever, de curtir os vídeos, que são bem legais. Então, vamos começar. Eu vou pegar aqui o meu caderninho do mal. Você já tá com o seu caderninho do mal aí. Eu vou abrir e aí eu vou deixar você começar pra fazer as honras do canal. Beleza? Tá bom, ok. Tá bom. Então, eu separei umas coisas muito fáceis, tá? Pro Anderson. Vamos ver o que ele separou pra mim. Qual é o vertebrado mais velho do mundo? É um tubarão. As alternativas são tubarão aniquim, tubarão raposa ou tubarão da Groenlândia? A letra A, tubarão aniquim. Acertei? Tem certeza? Não tenho muita, não. Não. Não? O tubarão mais velho do mundo é o tubarão da Groenlândia, que pode chegar até 512 anos. Caramba, essa eu não sabia, não. É fácil. Ó, já foi a primeira, já errei. Olha, vou falar pra vocês que eu não entendo nada de tubarão. E eu muito menos de primatas. Então, vai lá. A primeira pergunta é fácil, hein? Olha lá. Tá bom. Qual o maior primata do mundo? Letra A, humano. Letra B, gorila. Letra C, chimpanzé. Olha o tempo, olha o tempo. Vamos lá. Eu acho que gorila é maior que humano. Não sei. Você tem certeza disso? Não. Está certa a resposta. Olha, já acertou a primeira. Vamos ver agora a segunda dela. Bom, a segunda. Quantas espécies de peixes existem no mundo? Olha a pergunta. Olha a pergunta. A primeira alternativa. 29 mil espécies, 28 mil espécies ou 27 mil espécies? Ah, eu vou na maior. 29 mil espécies. Tem certeza? Quase. Não. Caramba. Existem 28 mil espécies de peixes. Olha, vocês estão vendo que eu não entendo nada de coisa sobre o mar. Oceanografia não é comigo. Então, vamos lá. Vamos para a segunda pergunta para a Beatriz. Qual é o primata que faz mais sexo para resolver conflitos? Vamos mostrar. Letra A, chimpanzé. Letra B, humanos. E letra C, bonobo. Eu acho que humanos. Tem certeza? Deveria ser. Acho que sim. Não. A espécie que mais pratica sexo para resolver os seus conflitos são os bonobos, que é uma subespécie de chimpanzés e eles não interessam se é velho, se é novo, se é jovem, tudo eles se resolvem no sexo. Uma dúvida que eu tenho. Certo. Os bonobos compartilham 98% do gênesis conosco. Isso, junto com os chimpanzés. Ah, eu tinha sabido. É a mesma coisa que eu sei. Eles são os parênteses mais próximos da gente. Quantas espécies de tubarões existem? Nossa senhora. Não, essa é fácil. Não é. Alternativa A, 420. Alternativa B, 400. Ou alternativa C, 430. Não tem ajuda dos universitários? Pega para eles. Pode falar de novo as questões? As alternativas? Alternativa A, 420 espécies. Certo. Alternativa B, 400. E a alternativa C, 430. Vou chutar uma alternativa A, 420. Acertou. Aê, até que fim! Uma resposta pelo menos. Olha lá, hein? Vamos lá para a terceira pergunta. Há quantos anos surgiu o primeiro primata? A alternativa A, 200 mil anos. A alternativa B, 3 milhões de anos. E a alternativa C, 2 milhões de anos. É, eu acho que 2 milhões de anos. Tem certeza disso? Não. Você errou! Foi 3 milhões de anos atrás. Faz parte. Como está o placar? 1 a 1? Ih, não estou contando, hein? Espera aí. Vamos lá, vamos rever. Você acertou a primeira. Você está com 1. E errei as duas últimas. Você errou as duas últimas. E eu acertei em 1. Então está 1 a 1 o placar. Vou pôr aqui para a gente não se perder. Qual é o tubarão mais perigoso do mundo? Alternativa A, tubarão branco. Alternativa B, tubarão cabeça chata. Ou alternativa C, tubarão tigre. Ah, essa deve ser fácil. Acho que é o tubarão branco. Tem certeza? O tubarão branco é aquele que é cinza em cima. É engraçado, hein? E branco embaixo. Mas é tubarão branco. É ele, não é? Não. Não? Como não? É o tubarão cabeça chata. Mas qual que é a diferença? A diferença, basicamente, tem o tamanho, né? O tubarão branco pode chegar até 6, 7 metros. O tubarão cabeça chata já não. Até no máximo 3,5. Só que o tubarão cabeça chata é encontrado em águas continentais. Então a chance de encontrar humanos é bem maior. E a mordida dele é muito mais letal do que o tubarão branco. O tubarão branco ele morde assim só para sentir o gosto e vai embora. Se não quer. Mas o tubarão cabeça chata não. Ele morde para arrancar o pedaço e sentir o gosto. É que nos filmes, né? A gente vê sempre o tubarão branco, né? É uma mentira, viu, gente? Esses filmes que vocês assistem. Então vamos lá. Quarta pergunta. Você está com... Eu estou... É um a um ainda. Você errou. Eu errei. Então eu não sei. Mas antes de você falar as alternativas, veio 50 anos na minha cabeça. Então eu vou chutar 50 anos. Mas por quê? Não sei. Veio 50 anos. Você tem certeza disso? Tenho. Quer perguntar para os universitários? Alguém sabe, hein? Eu lembro. 40 anos. Você errou por 10. Vamos lá. Quais tubarões são encontrados no aquário de São Paulo? Ah, esse é fácil, eu acho. Vai lá. Então, alternativa A. Tubarão lixa, tubarão mangona e tubarão peregrino. Tubarão lixa, tubarão mangona e tubarão bambu. Ou tubarão bambu, tubarão lixa e tubarão galha branca. É a letra C. Tubarão bambu, lixa e galha branca? Esse galha branca que estou em dúvida. Fala de novo as alternativas. Alternativa A. Certo. Tubarão mangona, tubarão lixa e tubarão bambu. Aham. Alternativa B. Tubarão lixa, tubarão mangona e tubarão peregrino. E alternativa C. Tubarão lixa, tubarão bambu e tubarão galha branca. É a B. Letra B. Tubarão lixa, mangona e peregrino? Isso. Não. Não? Alternativa A. Tubarão mangona, o lixa e o bambu. Que legal. Eu não entendo nada de tubarão. Eu visitei o aquário de São Paulo uma vez, mas foi bem rápido, assim. Não tem muito tempo de eu ficar lá, tipo, observando os bichos, assim. É um lugar bem legal de se ir, viu, gente? A gente recomenda. Ó. Até que momento da vida dos filhotes eles são acompanhados pela mãe? Os filhotes de primatas não humanos. Ah. Não humanos. Tá. Alternativas? Alternativa A. Até o desmame. Alternativa B. Até os cinco anos. Ou C. Aos sete anos. Essa é fácil, hein? Quer que eu repita? Vou repetir de novo, hein? Tá bom. Ó. Letra A. Até o desmame. Letra B. Até os cinco anos. E letra C. Aos sete anos. É. É porque nos filmes a gente sempre vê que os primatas sempre ficam perto das mães. Então, eu acho que até os sete anos. Até quando der. Se não, tipo, tchau, vai embora. Hum, hum. Não? É até o desmame. Quem sei. Porque é muito interessante a gente ver isso, porque a gente consegue ver isso na nossa espécie. Não, nossa espécie se perpetua por muitos anos, né? Às vezes o cara tem 30 anos e tal. Tá, mas por exemplo, eu sei que não tem nada a ver. O filme Tarzan. Certo. Tá lá todo mundo lá e tem os filhotes. Eles ficam lá e tem umas pessoas que são maiores, que eu não lembro o nome dos personagens. Mas eles ficam num... Eu não sei se é bando que fala. É, é um grupo. É um grupo, né? É um grupo. É um grupo familiar. E aí, no caso, os filhotes eles são carregados pela mãe. E aí, quando eles desmamam, aí eles já começam a ter a sua vida quase adulta. Aí tem a fase juvenil, até chegar na adulta. Que eles ficam no grupo ainda? Isso. Aí o macho, geralmente, em algumas espécies, eles debandam, né? De ir pra outros lugares pra poder se reproduzir. São os machos e as fêmeas ficam lá esperando o macho. É, mas geralmente, por exemplo, em chimpanzés, o macho fica no grupo. Hum. Por exemplo. Que eu acho que talvez seja a próxima pergunta que eu vou te fazer. Tem uma aqui muito fácil, mas não tem graça. Sem perguntar, que eu já tinha colocado. Qual foi o maior tubarão que já existiu? Ah, essa eu sei. Essa eu sei, hein? Vai. A primeira. Tubarão-baleia. Certo. Tubarão-elefante. Certo. Ou megalodon. Ah, megalodon. E essa eu sei, ó. O megalodon... É guipinho. Quantos metros? Tem de 22 metros a 25 metros de comprimento. Porque, sabe o que eu lembro disso? Porque no museu, quando a gente fazia as intervenções com as crianças, a gente tinha o dente de megalodon. Então a gente falava, ah, o megalodon, ele tem 25 metros de comprimento. Mas o que é isso? O que é isso? Aí a gente falava, ah, o tamanho de um ônibus sinfonado, né? Que é aquele que tem dois lugares. É gigante. Se você comparar e olhar um ônibus sinfonado na rua e você pensar no megalodon, imagina o terror que era esse cara nos mares, né? Exatamente. Por isso que eu comi as balestras. E aí eu vou fazer a última pergunta. Tem que ser fácil, vai. É fácil. Essa foi fácil. Na maioria dos grupos de primata, uma das figuras da família é a dominante. Quem é? A. Macho B. Fêmea ou C. Infante Infante é filhote. Ah, macho, né? Eu falei que era fácil. Geralmente nos grupos de primatas, né, pessoal, o macho ele é considerado o alfa. Mas as fêmeas também tem a parte do matriarcal também nos grupos de primatas, né? E eu acho muito interessante isso. Porque os machos eles saem pra caçar, as fêmeas elas fabricam, né, as ferramentas de caça e tem até briga de território. Nos dias que você vê, o negócio é bem louco, assim. E aí é legal ver essas perguntas, porque é alguma coisa que a gente estava conversando antes. Não é porque a gente faz biologia que a gente precisa saber exatamente tudo o que ocorre. Não é, tipo, tem a família, né, como você falou pra mim, né? Que é a nossa família. É, então, na minha família, provavelmente eles vão assistir esses vídeos, eles do nada perguntam coisas absurdas. Por exemplo, tem uma aranha em casa. Que aranha é essa? Que espécie é? Não sei, gente, não é assim. São muitos animais, são muitos organismos. E a gente não sabe tudo. O que a gente sabe é o que a gente gosta. Eu me identifico muito com tubarões. E ele com primatas. Então, obviamente, ele sabe bem mais de primatas do que eu. E vice-versa. Aí, no caso, se a gente for dar aula, claro, a gente vai estudar o conteúdo pra passar pros alunos. Exatamente. Mas é bem legal fazer esses jogos aqui, que a gente se diverte. E vocês também acabam vendo curiosidades sobre primatas e tubarões. Então, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal. Obrigado por ter vindo. E dizer que pra vocês se inscreverem no canal da Beatriz, eu vou deixar aqui no link da descrição, pra vocês se inscreverem. E não esqueçam, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos e até já, primatas! E assim ficou pronto.